Música 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 Aqui tudo é diferente Não me domou Essa gente que monta por esse Alcanho nem pra comer Já não sei o que fazer Tô ficando quase louco É só luxo e maridade Até penso que a cidade Não é lugar de amor Música Minha filha Sebastiana que sempre foi Tomar coisa linda a pena Da coitada Amorou o rabino do que dizia Tem de tudo, mas fui ver Não tinha nada Te mandou dar outra Tanda de mensagem Agora teve outra E a vida está por contagem Com o mundo a demoração Ver a sua situação Tem seu dia em casais Música 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 Depois que ficou na luta, começamos a pintura com o pé e com o desafio Com a brilhante da terra, eu sei que agora nunca mais acabou o meu dinheiro E saudade da palhaça, eu sonho pra minha roça, tô criando o mundo Eu sei como seria isso quando eu venho no sítio, o caminho vai na cidade Se eu ouço naquele dia, eu vendi minha família e a minha felicidade